E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises aí pros jogos que acontecem nesse dia 18 de setembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, começando aqui pela Liga dos Campeões da AFC, da Ásia, né? Ali ó, nós temos, Ásia não, do Oriente Médio na verdade nós temos Índia contra Irã, é isso mesmo, Índia contra Irã, Mumbai City é um dos melhores times da Índia, vai jogar dentro de casa, eu acredito que ele possa vencer ou empatar essa partida, nós temos um empate anulo aí com boas odds na 1-8-8-bet, nós temos aqui ó, 1-90, então essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo pra vocês, beleza? Um outro jogo que me chamou a atenção é esse confronto aqui de dois times, um da Jordânia e o outro dos Bequistão, né? O Al-Faizay contra o Nassaf Carci, e nesse jogo aí eu acredito que o mandante também mais uma vez consiga pegar aqui um empate anulo, se der empate a aposta é devolvida, se o time vencer nós ganhamos a aposta, paga acima de 2, inclusive dá até pra pegar uma dupla chance com 1-60, viu? Caso vocês queiram, é uma opção de aposta também. Esses outros jogos nós temos aqui o time do Neymar, o time do Bezema e companhia que vai jogar também, mas esses jogos as odds estão esmagadíssimas, são favoritos, claro, os times da Arábia Saudita, mas eu prefiro ficar nessas duas partidas que pagam melhor, que tem boas odds, que no meu ponto de vista tem valor, beleza? Um by City, empate anulo e Al-Faizay, você pode pegar um empate anulo acima de 2 ou a dupla chance também, são duas opções interessantes de apostas aí pra esse confronto. Depois, nós vamos aqui pro Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia enfrenta o Santos e o Corinthians enfrenta o Grêmio. Vamos aqui, começar aqui pelo Bahia, que tem o Rogério Senna agora como novo treinador, né? E a equipe aí vem de uma sequência dentro de casa, de vários jogos sem perder, ó, são 5 partidas sem perder, já o Santos já soma aí mais de 10 jogos sem ganhar fora de casa. Então, é um mando de campo muito bom contra um dos piores visitantes da competição. O Santos é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para o América Mineiro, e o América Mineiro é o vice-lanterna do campeonato. Então, situação complicada pro Santos, sempre que joga fora de casa, o rendimento cai ainda mais. O rendimento já não tá bom, né? Dentro de casa, mas fora de casa é ainda pior. Então, acredito que o Bahia consiga vencer essa partida. Minha sugestão de aposta é vitória do Bahia. E depois, Corinthians contra Grêmio. Esse jogo bom, esse jogo é interessante, um jogo equilibrado. São duas equipes que vêm de derrotas. O Corinthians perdeu pro Fortaleza, por mais que começou ganhando, né? E o Grêmio perdeu pra o Red Bull Bragantino por 2x0. Eu esperava essa derrota do Corinthians, o Fortaleza tava muito bem, mas eu esperava também um Grêmio um pouco melhor, conseguindo arrancar ao menos um empate aí, já que ele vinha de duas vitórias seguidas, fazendo bons jogos. Mas, nessa partida agora, eu vou ficar com o mando de campo, eu acredito muito nisso, ó. O mando de campo do Corinthians, já são 9 jogos sem perder. O Grêmio, fora de casa, já são aí, ó, 6 jogos sem vencer. Eu acredito que o Corinthians consiga arrancar pontos do Grêmio. E nós temos um empate nula, como boa ordem. Nós temos um empate nula pagando aqui na 1.88bet. 1,70, 1,75. Então, essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Inclusive, a dupla vai ser, a dupla do dia vai ser nesses dois jogos do Campeonato Brasileiro. Bahia, dupla chance. Corinthians, dupla chance. DC, DC, beleza? Bahia pra vencer ou empatar. Corinthians pra vencer ou empatar. São as minhas sugestões de apostas que eu deixo pra vocês nessa segunda-feira, dia 18, beleza? Deixa seu comentário aí se você tem alguma coisa pra opinar. Ontem eu compartilhei, por mais que eu não trouxe vídeo no YouTube, mas eu deixei a dica lá no Instagram e no Telegram, que bateu a aposta a favor do São Paulo. E agora vamos pra mais um dia aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.